Inscreva-se! Homem 200, famosíssimo. Qual o nome da música? As músicas ficam aqui embaixo, no canto esquerdo da tela. Joga de Jinx, tá maluco? É só masoquista não. É, mó divertido, Jinx. É, é só low kill, não muito, né? Ele tá na pen? Tá sim, senhor. Nossa. Eita, travou tudo. Alô. Oi. E aí, tem outro teste aí? Ah, tem um aqui, mas tem chance dos caras zoarem, então nem rola. Ah, bota pra... Então vai ficar nesse mesmo, lagado? É, é o jeito. Ah, acontece. Tá dificultado, né? É, sim. Treinamento do Goku aqui. É verdade. Usa o voice do LoL? Caralho! A gente é muito burro! O meu voice não funciona. Ah, então tá ok, tá ok. Desculpa. Cara, jogando só e subindo no challenge, Breno. E aí um time olha pra tu e fala, pô, esse cara aqui vai ser legal e tal. Vamos chamar ele pro time pra fazer teste. E aí começa. O importante é não dar reis, né? Só o que? Pra não ficar queimada, né? Pois é. Ensina nós a caitar. Bate no bicho, corre do bicho. Bate no bicho, corre do bicho. O bicho, no caso, é o Mal Kai. E você vai morrer. Mas essa é a vida de Adekere. É a vida que você escolheu. Deixa ele jogar. Você é doente, Jan. O Thomas tá aí ainda? Tá ele e o Pada. Aí tá o Kami aqui também. Aí o Jan tá falando que o Kami e o Minerva formam um belo casal. Top de novo, porra. Você botou top, cara? Eu? É, eu coloquei sup top, né? Top sup. Será que ele deixa? O cara é polícia maluco, velho. Vou banir Victor. Cansei dessa porra. Chega. Ixi, Yasuzinho o bot. É. Meti uma Leoninha aqui pra ver. Pra ver se funciona. Ixi, Jana. Jana e Yasuo. Old school, velho. Matsukaz e Espel. Kabum Black. O que que eu vou aqui, cara? Kaisa Cipar. Varos. Sabe, velho. O Varinho é brabo aqui. Vou pegar uma água, hein? Duvido. Vou lá. Vai lá. Mano, você faz a cosplay de civil do Sneak. Tá doido. Da Nokia ali. Só o Sneak consegue. Cara, é bom e novo. Novo e bom, bom e novo. Ah, o Tim só joga com o boneco roubado, cara. É só Akali e Victor, cara. Quando não é Victor, é Akali. Quando não é Akali, é Victor. Quando não é N1 do 2 era L. Só pra mudar um pouquinho. Ah, velho. Por que todo jogo tem que dar lista? Não consigo entender isso, não. É... É em treino. É em... É em solo kill. Complicado. Jogar pro bot que é bom. Ninguém joga. Ah, bot lane. Solo kill. Foda-se. É perma 2v3, fi. Eu tenho maior ego. Aham. Valeu, Kamiket. Kamiket. Menino Gillette. Falando que eu tenho maior ego. Começando o bot. Flau. Flau. Tá que páreo. Ah, vamos pegar uma push aí, vai. Foda-se. Vou apanhar e... Ah, o cara é muito bom, velho. Tá bom. É bem, é bem. Sai, 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 sai. Ah, velho. Na hora. Right in time, velho. Bem injusto, velho. Dá um em 3, só. Flash. Flash. Flash heal do Yas. Tô muito fudido, velho. E o Lucin vai... E o Lucin vai da eva, gente, tá ligado? Ah, velho. E aí, o que que faremos? Filando o Yas, talvez? Não, não, não. Vamos pegar o level 3 aqui. Só não deixa ela dar pouca. Caralho! Ah, velho. Ninguém vai morrer, velho. Ah, cara. Inacreditável isso, velho. Ah, velho. Eu dei 3 de side, velho. Sério. Não quero mais jogar. Piaça vai voltar de... P.D. já. Só puxa isso aqui se pá, cara. Eu tô triste, velho. Tá triste também? Só um pouquinho. Pior que essa lane agora é... Vai ser um pouco osso, velho. Ele só dá 10 na nossa cara. Como é que ele ficou assim? Tem muito o que fazer, não. É. Não dá pra ir isso, não. O Lee tava descendo, viu? É, o Lee pode estar. Sai, não. Ah... Só chorar. Ah... É porque que eu jogo solo aqui, não? Dá 3 de side, level 1. Acabou o jogo já, tá ligado? Osso... Os cara tão 6 já, velho. Ó, se liga. Tô indo, tô indo. Nossa, eu queria muito isso aqui, ó. Também. Ah, porque... Ah, empurrou pro outro lado. Aí ela deixou a desejar, né? Era minha hora de brilhar ali, cara. Tô 6. Acho que a gente não ganha, não, velho. Ah, eu também acho que não. Bem complicado. E o pior é que era pra essa linha aqui ser muito fácil. Boa! Tem que gastar o flat pole assim? Eita. Lag? Eu mato, será? Não. Eu mato, será? Só morrer. Aaaaaaah. Ah, velho. Que bruxante, velho. Mais um game que... Jango já faz a diferença. F***. A Cias pegou muito gol. A gente tá pegando da torre ainda. Vai, Ricardo. Opa. Tchau, Matos. Os caras não resetaram não, pô. Todo mundo ali parado. Rapaz, que jogo tenso. Tapaia, né? Tchau, Tchau. Ah, meu. Pô, meu. Nosso time tá cobrando tudo, né? Pena que são dois tanques, né, velho? Pô, o segundo. Eu tô chegando. Eu tô aqui. Tentinho. Ué, só morreu com uma outra mesmo, quase. E eu, né? Ah, meu. Ah, meu. Tá bom, tá bom, vai Valeu a pena, será? Eita Opa, sniper Ah, mas o que é que o cara não vai vir? Tomando o cu pra lá, porra Mano, a sorte foi que esse chute não pegou em mim Ele saia vivo, sim E eu não sei como que não pegou Tá fino, mato, por isso Passando fome, magrinho Ah, peguei 3kg nisso Na brincadeira? Ah, brincadeirinha Ainda tô atrás, mas deu aquele grau Não, o cara tá... o primeiro item cardinho, tá? QSS Os caras tem clean, escardinho, QSS Se pá, dá pra levar a torre aqui E tem drag, viu? Tá, tá, pressionei Torre e drag Fazer com os caras não indo no barão Ó, vamos bot primeiro Vamos, vamos, vamos Foi muito cedo, eu acho Não, tem um minion ainda Poxa, tá tancando Vai, tá Tô, tem dois aqui, esse pai Esse pai aqui é over, esse aqui, velho Vendo os caras tá aí no barão, velho Tá um Tô não, tô não, graças a Deus Ó, team, team, team Virei no team Eita, vai azedar, esse aqui, velho Não é não Ó, team, tá morto Ahhhh Ó, vem pra cá Tô indo, tô indo, tô indo Tô aqui Alguém tem o team, o team? Oi, tem nada, eles Vou dar... E tu, sai, tem o team Sai, tem o team Tá Eita, que ele foi Ó, o drift Acertei as? Ó, ele assim Não, os caras tinham Os caras tinham tudo Perdendo face Foi bom, até pra ti É, foi Jogo muito difícil Eu sou um ADC sem mobilidade E os caras tem muita threat em mim Mesmo se eu tiver pill De ser squad Eu vou fazer gear de terceiro Esse game aqui, eu acho Ó Não tomo, não tomo Caralho Tira as gols, velho Tá ligado que ele só relângue você, né Tipo assim, ele falou oi É, foi a última, tinha o quê? Como é que o nosso tank tá fraco ainda? Tá afidado, velho Faça ideia É, aliado Tá brincando Não chego nela, pô Ah, toma no cu, então Mais Olha o licinho atrás Fica brincando, hein Folgadinha Folgadinha, né Menjana Todo menjana é folgado Eita, toma o tank, hein Só entra aí dentro, viado Só entra aí dentro, velho O team vai te matar, você tá ligado, né É, eu sei Então é isso Não, já aceitei meu destino aqui Só morre aí, fotos Olha o lic Eita, aí foi de bem Aí nem teve jogo Tem o team 4 Olha eu morrendo Eu sigo, eu sigo, eu sigo Eita, ele tá aqui dentro Me larga aqui não, filho Caralho Aí é isso, eu me mando Ele ficou Ele ficou ali dentro, velho Na camuflagem Separei igual filme de terror ali Ficou só eu Só eu e Fred Kruger Vou buscar o Wave ali Ah, nem faz diferença Esse patch, ó A MS não muda Que patch? A MS do quê? Ah, você não aumenta a MS Buscando o Wave Ah, não? Não Foi mal, então Não li o patch note Dá bem com isso aqui, velho GG, não? Não, não Meteu o pé, meteu o pé Ó, o licinho Aí tá vindo bem esse cara aí Acho que a gente só vai, hein, velho O team tá vivo, velho Tá sem ult, o team Vamos voltar, velho Não, sai disso aqui Então você manda os tank Ai Acho que a gente vai avisar, né O licinho vai querer fazer o bagulho em mim Ah, mole Não dá nada, não Ó, a Kali B-Ride Ó, parei o team, parei o team Tomou, tomou Foi meu flash O team morreu Tem ult ainda Não tem Tá, vou na backline Morreu Licinho Foi Tá lá Tá na caixa, no Google Tá lá Caralho, esse jogo aqui foi tenso, viu De 0, 0 Na real não acabou ainda não, tá Pera aí De 0, 3 pra 10, 4 É, essa aqui vai pro YouTube Essa é vídeo, né Esse jogo é vídeo Esse jogo aqui é vídeo, ó Como dar o comes e bebes Que jogo horroroso, cara Eu vendi meu almoço e nem a janta eu comprei esse jogo E aí E aí